E a mata, as praças, as ruas se cobrem de dourado e ao mais desavisado não tem como não perceber o IP. E hoje nós viemos com IP, uma das 100 espécies de IP. Estou falando do Androanthus serratifolia. A folha dele, tanto os nomes científicos como os nomes populares, eles têm algo a ver. Como eu sei que é exatamente essa espécie, nessa quantidade de IP que nós temos. Eu tenho um ramo, eu vejo o ramo e aí eu vejo a gema. Eu sei que isso aqui é uma folha, estaco. Olha os polinizadores, as abelhas estão se encantando aqui. E aqui a gente vê a folha composta, palmada. A folha é firme, dura, parece... E ela é serilhada. Por isso que eu sei o nome da espécie, desse belíssimo IP. Uma das outras características dela também ó, a casca. Ela casca escura e ela solta as camadas. E essa árvore, ela é muito alta. Ela é encontrada nas matas ciliares. Aqui nós temos o exemplo, e aqui nós temos o nosso rio das mortes. Na verdade, é o rio da vida. E o chão se enche com esse tapete de flores. As flores são em forma de trombeta. E o interessante é que as plantas são hermafruditas. E aqui ó, tem um caminho, uma pista de pelos. Aonde o polinizador vem, tira o pólen e poliniza. E ela é muito visitada por abelhas e beija-flores. Aqui está cheio de abelhinhas. Da floração até se formarem a semente, leva-se até 32 dias. E a germinação dela ocorre entre sete e vinte dias. Quando a semente é jovem, ela germina de setenta a noventa e sete por cento. Só que o ideal é que ela seja semeada no máximo até quatro meses. Após esse tempo, o poder de germinação dela cai dramaticamente. E o quilo de semente do nosso impê do cerrado, ele forma, ele tem até dez mil sementes. E aonde que ele vive? Nas matas filiares do cerrado e na Amazônia. E agora, nós temos o nosso androantos aqui, lindo e magnífico. E aí, bora conhecer outros tipos de IP amarelo que nós temos aqui na nossa cidade? Porque são muitas espécies. Eu sou Elisa Maria Kirchner, bióloga. Se inscreva no meu canal, Mundo Verde com a Magrela. E juntamente com essa linha Magrela, nós percorremos lugares incríveis. E um deles é aqui, em Nova Xavantina, aonde nós temos essa natureza exuberante. Bora ali conhecer outro IP amarelo e descobrir comigo qual espécie é? Tchau, tchau, tchau.